Nós infelizmente acabamos de receber uma confirmação muito triste da perda de um querido ator de sucesso. Esta morte acaba de ser anunciada nestas últimas horas e deixa todos os seus fãs, amigos e familiares abalados e bastante tristes após essa notícia acabar vindo à tona. Eu já vou trazer todos os detalhes e te contar que ator é esse que veio a óbito. Além disso, chega uma informação às pressas que afeta o ator Pedro Cardoso. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que acaba de ser anunciada, que acaba de ser confirmada e envolve o famoso artista. Também, pessoal, uma notícia ganha destaque agora, pessoal, já no início deste ano sobre o nosso querido César Filho. Esta informação acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas e eu já vou trazer todos os detalhes. Antes, eu só pergunto a você se você acompanha os nossos vídeos ou começou a acompanhar agora, recentemente. Deixe aqui abaixo nos comentários. Também só peço a você que deixe um like, se inscreva, ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual, pessoal, acaba afetando diretamente o nosso querido ator de sucesso, Pedro Cardoso. Chega agora esta informação, essa notícia que envolve o famoso. Isso porque, pessoal, segundo matéria que foi publicada pelo site de notícias RD1, ele foi, pessoal, bastante criticado pelo texto que ele acabou fazendo para a famosa cantora de sucesso Beyoncé. Pedro Cardoso, pessoal, recebeu um comentário do famoso influencer Ismael Carvalho, e ele, pessoal, acabou tomando a decisão de rebater este comentário. No post, o criador de conteúdo acabou escrevendo o seguinte. Vale destacar que, em uma resposta bastante direta, o Agostinho Carrara, de A Grande Família, personagem que marcou época, no caso, Pedro Cardoso, acabou rebatendo e disse Um cara branco? Quem é um cara branco aqui? Eu? Não sou branco nem cara. O que é ser branco? É a cor da pele ou a ideologia? Para mim, sobre o falo fonótico e do exemplo é irrelevante, acabou dizendo ele. Poderia ser Marisa Monte e Luísa Sonza, o Rita Lee e Madonna. A obsessão sua com a questão tão relevante dos egos da escravidão no presente é sua, e ela tem interdita o pensamento de aspectos da realidade, onde ela não é dominante, acabou dizendo Pedro Cardoso. Vale ressaltar e destacar, pessoal, que muitos seguidores acabaram ficando bastante revoltados com os comentários, pessoal, os comentários que ele acabou fazendo. Mas, e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia às pressas, na onde acaba de chegar uma informação, uma notícia que envolve o nosso querido jornalista César Filho. Isso porque, pessoal, segundo matéria que foi publicada pelo site de notícias Área VIP, o famoso apresentador e famoso jornalista acabou, pessoal, sendo anunciado às pressas pelo SBT como um novo contratado da emissora de Silvio Santos, nesse dia 2 de janeiro. Vale destacar, como já era esperado, pessoal, depois das especulações do ano passado, ambos estavam namorando, tanto César Filho quanto o SBT. Eles já estavam em conversas e já que ele acabou não dando continuidade na Record, tendo seu vínculo com o canal encerrado no último dia 31 de dezembro, diante, pessoal, desta situação, o famoso jornalista e apresentador seguiu, né, pessoal, em conversas com o SBT. E agora chegou a informação que o seu retorno foi confirmado na emissora de Silvio Santos. Ele acabou dizendo o seguinte sobre essa nova contratação, este novo local de trabalho. Tem uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para a minha volta, acabou dizendo o jornalista, depois que acabou fechando o contrato com a família pessoal, a Bravanel. Ele ainda acabou aparecendo ao lado de Daniela Beiruti, que, no caso, é a vice-presidente da empresa de Silvio Santos. De acordo com as informações que acabaram sendo expostas, César, pessoal, vai assumir neste ano de 2024 a nova, pessoal, versão, né, do principal jornal da emissora, que, no caso, é o SBT Brasil. A direção da emissora de Silvio Santos, no entanto, ainda não contou o que acontecerá com os atuais âncoras, que, no caso, é Márcia Dantas e também Marcelo Torres. A emissora não disse o que, de fato, vai acontecer com eles. O que se sabe é que César Filho vai apresentar um telejornal. Vale destacar também, pessoal, que lá na primeira passagem de César Filho foi em 1990, na onde ele acabou aparecendo nas telinhas do SBT. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esta nova contratação do SBT, contratando o nosso querido César Filho? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Você gostou desta contratação ou não? Eu, por mim, pessoal, ele fez uma escolha boa, né? Já que a Record não quis renovar com o seu contrato, ele decidiu ir para o SBT. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, pessoal, recebemos uma informação às pressas de uma perda muito triste, uma perda significativa, uma perda devastadora. Infelizmente, acabou falecendo um grande ator de sucesso. Segundo informou o site de notícias TV Foco, já, pessoal, no começo deste mês, de janeiro de 2024, esta triste notícia já pegou os fãs do famoso ator. Ele morreu no auge de seus 75 anos de idade e a família foi quem fez este comunicado. Com pesar e tristeza, confirmamos o falecimento do querido ator Tom Wilson, ator britânico, bastante respeitado e que venceu o Oscar. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.